Para que nasci, para salvar-me Que tenho que morrer, é infalível Deixar de ver a Deus e condenar-me Triste coisa será mais possível Que eu vivo, que quero divertir-me O que eu faço, de que me ocupo, com que me encanto Louco devo ser, pois não sou santo Louco devo ser, pois não sou santo Louco devo ser, pois não sou santo Louco devo ser, quero ser santo